Nós não temos tempo sequer de ter mágoa e ficar remoendo raiva ou ódio contra qualquer pessoa. Eu não votei para a Presidência da República para remorrer o ódio em função da minha prisão, em função das mentiras que foram contadas a meu respeito, em função da fake news. E por fim, eu quero agradecer a vocês, a solidariedade de vocês durante todas essas coisas ruins que aconteceram no Brasil. A solidariedade de vocês na Dilma, sabe, desde o impeachment dela, a solidariedade do meu caso quando eu fui para a Política Federal, mas sobretudo a solidariedade de vocês contra a tentativa de golpe que foi dada nesse país no dia 8 de janeiro de 2023, quando invadiram a Suprema Corte, o Congresso Nacional e esse palácio que a gente está aqui. Aqui vocês estão percebendo que tem várias coisas sem vidro ainda que estão quebradas, porque meia dúzia de bárbaros, meia dúzia de vândalos, meia dúzia de psicopata, que estavam orientados pelo psicopata maior, acharam que poderiam, depois de perder as eleições, ocupar o palácio e dar um golpe de Estado. Se eles quiserem voltar a governar, ele primeiro precisa aprender a respeitar a democracia. E na democracia vence quem ganha da forma mais democrática possível. A gente vai voltar a fazer aquilo que o povo brasileiro precisa. A gente vai voltar a cuidar desse país com carinho, com amor. A gente vai voltar a ser humanista. A gente vai voltar a utilizar a fraternidade na nossa relação pessoal. E a gente quer dizer a todo mundo que a gente não aceita a política de fake news. A gente não aceita a mentira como verdade. A gente não aceita a mentira como forma de comunicação entre os seres humanos. Por isso é que nós precisamos combater toda e qualquer mentira, toda e qualquer fake news, porque os psicopatas estão soltos por aí. Eu não sei se vocês estão vendo a violência todo santo dia. Esses dias eu vi um cara num barzinho jogando de zuco e matou sete pessoas. Esses dias eu vi um cara no supermercado pegar um carrinho e jogar em cima de uma mulher. Ou seja, tem uma parte da sociedade que está ficando desumana. Sabe que está ficando, quem sabe, não é nem ser humano, é quase com o algoritmo do mal. E nós, brasileiros e brasileiras, que acreditamos em Deus, nós que acreditamos no amor, nós que acreditamos na fraternidade, nós que acreditamos na relação entre os seres humanos, nós não podemos aceitar esse comportamento e nós precisamos provar para nós e para quem não está aqui, que o que vale na verdade é uma relação de fraternidade, de solidariedade e de muito amor entre os seres humanos. Por isso, nós vamos vencer outra vez. E obrigado pela participação de vocês. Um abraço, gente. Um beijo. E aí E aí E aí E aí E aí